São muitas histórias envolvendo Frei Policarpo que mudaram vidas, atribuindo ao franciscano verdadeiros milagres de cura, muitas vezes de casos cujas pessoas a ciência já não dava mais esperança. Dona Maria de Lourdes dos Santos contou sua história de quando inesperadamente Frei Policarpo apareceu na porta de sua residência, num dos momentos mais difíceis de sua vida. Há 12 anos atrás eu tive um câncer de intestino. E eu estava acamada, não conseguia levantar, abençoado daquele sofá, porque eu tinha bolsa, estava com um problema muito sério. E um dia, um belo dia, ele apareceu na porta da minha casa. Eu nem esperava, porque sempre fui de igreja e tal, mas eu não participava de grupos nenhum. E aquele dia ele me apareceu na porta da minha casa, e quando ele abriu a porta, assim, parece que um clarão. me olhei para trás, assim, o Frei entrando na minha casa. Eu falei, meu Deus, o que será isso? Eu pensei comigo, ele entrou e falou assim para mim, levanta daí. Você é nova. Diz para mim. E você vai se curar. Eu falei, Frei do céu, quem que te mandou aqui? Ele falou, ó, não importa, mas eu vim te ver. Isso se deu quando ele era vivo? Vivo, 12 anos atrás. Doze anos. Doze anos. Aí, quando ele entrou e falou comigo, falou para mim, cuide dessa bolsa, que eu não pude mais cuidar-te da minha. Você é nova, você vai conseguir, você é forte, você vai conseguir. E, olha, estou aqui para contar a história. Fiz todo o tratamento, tirei a bolsa e estou aqui, gente. Mário Tomasi contou sua experiência de quando Frei Policarpo visitou na UTI, no hospital, e deu a data de sua saída e cura daquele quadro difícil de saúde. Dois relatos que eu jamais esquecerei, entre tantos outros que teria para contar. Primeiro, quanto ao nascimento do meu neto Enzo. Foi uma benção sobre benção. E o segundo, que eu estava internado há vários dias na policlínica, já fazendo hemodiálise e tal, e tal. E Frei Policarpo foi me visitar e falou assim, dia 5 você vai sair daqui. Eu pensei comigo lá na UTI, falei dia 5, mas acredito no Frei Policarpo, acredito que Deus o enviou para vir cá. Exatamente no dia 5, às 5 horas da tarde, eu estava no meu quarto. Então, isso jamais esquecerei. Zenilda Esprisco compartilha a experiência de sua família, que experimenta, neste momento, a alegria de ver o esposo se recuperando de um grave AVC. Meu marido sofreu um AVC tronco cerebral. Veio para o hospital, na quinta-feira foi levado para a UTI, e eu, desde o momento que ele veio para o hospital, eu fiquei em casa, minha filha que acompanhou ele, Eu intercedi ao Frei Policarpo, que ele intercedesse a Deus por ele, que se fosse da vontade de Deus, que ele saísse dessa. Com 15 dias, ele saiu do hospital. Eles mandaram ele para casa, para esperar o momento fatal. E eu, sempre intercedendo a Deus e pedindo que o Frei Policarpo intercedesse por ele. O Volnei ressuscitou. Ele está bem. O milagre aconteceu. O Santo Policarpo, que eu já digo, ele intercedeu a Deus por ele e por nós. São dezenas, centenas de histórias de Frei Policarpo. A TV Sudoeste está acolhendo estes depoimentos para o acervo da história de vida do franciscano. Se você conheceu ou viveu uma destas histórias, entre em contato com a TV Sudoeste. Queremos contar a sua vitória pela fé e pela intercessão de Frei Policarpo.